Ela que está aqui com a gente, já está lá, atenção, ainda está conectada? Está comigo, Miriane vem! Vamos lá! Ela é mestrando em Direito! Ela que é mestrando em Direito, ajuda milhares de pessoas todos os dias na internet falando dos mais inusitados e curiosos casos judiciais de família, amigo! Vem pra cá, porque a entrevista de hoje é com ela! Olha o que ela fez! Seguro que eu quero ver! Seguro que eu quero ver! Miriane! Miriane! Miriane Ferreira! Oi! Boa tarde a todos! Boa tarde, boa tarde! Um prazer estar aqui! Miriane! Obrigado por aceitar o convite aqui! Eu que agradeço pelo convite! É uma honra pra mim poder aqui falar um pouquinho do nosso Direito de Família de cada dia! A Miriane é uma sensação nas redes sociais! Você já pode ir lá no Instagram, arroba mirianeferreira.advd! Advogada, né? Advogada! Então você vai lá, ela fala sobre família, sucessões... Ela que é mestrada em Direito e tem muitas perguntas polêmicas, né, Miriane? Qual que foi a mais polêmica até hoje, mais cabeluda, assim, que você teve que responder na caixinha ali dos stories? Olha, a pior de todas foi o de um cara que casou com uma mulher, pra mim foi a mais chocante. Ele casou com uma mulher que achou que ela fosse dona da fazenda, que ela mentia que era dona da fazenda. E casou com comunhão universal de bens com ela, porque a chave, na verdade, ela era funcionária. O pai dela era caseiro e o cara tava muito bravo, que queria anular o casamento. Porque aí ele achou que fosse dar o golpe, mas ele é que tem que dividir aí o apartamento que ele tinha. Essa foi a pior de todas. Caiu no golpe feio, hein? Eu adorei! Adorou, ela gostou! Eu adorei! Tomou do próprio veneno, vai? Tomou do próprio veneno. Foi essa que mais me marcou, porque eu amei! Ô, Miriane, tudo bem? Aqui é a Ju. Tudo bom, minha querida? Tudo certo. Miriane, você deve receber muitas perguntas aí na sua caixinha, mas o que você mais recebe é sobre divórcio, é sobre separação? Olha, o que eu mais recebo é sobre o direito da herança dos pais. O povo quer muito a herança dos pais vivos, e é o que eu mais recebo. É o carro-chefe. E separação é em relação à pensão alimentícia, e se vai ter que dividir o carro que comprou com a mulher em caso de divórcio. Mas a herança dos pais vivos é assim, é a unanimidade. O povo quer saber só da herança. Meu Deus! O pai tá lá com saúde, mas quer saber da herança. Tá com saúde, arrumou uma namorada, eles já estão querendo interditar o pai, pra não ter que dividir a herança. É por aí. Caramba! E o Sôzico? É sério a coisa, né? Já recebeu alguma... Fazer exumação, já fez exumação ou não? Já? Pra DNA? Sério? Exumação acontece muito? Sim, tem que fazer. Às vezes tem que fazer DNA, né? Pós-morte a gente faz por exumação. Tem que exumar. Daí vai lá você, olhando. Tem que acompanhar. Não, eu não vou, não. Tem que acompanhar. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Eu peço. Eu peço pro juiz. Eu peço pro juiz, eu não vou, não. Olha, só que doideza, né? Mas já recebeu alguma... Tipo assim, ah, doutora, meu pai não morre, eu tô passando dificuldade. Tem como eu processar ele? Pra eu ficar com a herança? Não, como eu quero pedir... Tem como eu entrar pedindo minha herança antecipada? Dá pra entrar na justiça pedindo minha herança antecipada? É o meu agente, não tem herança de pessoa viva, né? Mas tudo bem, mas eles insistem. Isso é o pior de tudo lá. É, eu fico pensando, se o cara já insiste, né, com o pai e com a mãe viva, imagina. No pensamento dele. É, pedir, você fala, se tem meios jurídicos pra receber a herança. Gente, isso aí, do pai e da mãe vivo ali, é complicado, viu? Mas, Miriane, o inventário antes da morte é fundamental, né, Diego? Como é que funciona isso? Só pode ser pós-morte? O cara pode deixar... Não, o inventário é pós-morte. O inventário é a pós-morte. O que pode ser feito é um planejamento sucessório. Mas como a morte é um tabu, né, ninguém faz isso. Deveria fazer, porque depois o inventário é aquele brinheiro que... E aí se tem isso, quando é só o filho do casal, já é uma briga. Agora, se tem filhos de outros relacionamentos, aí vai se estender por 10 anos, uma briga sem fim. É assim, é uma coisa, a única coisa que eles podem ter certeza. Se tem bens, vai ter briga no futuro, né, quando é uma família um pouquinho mais desestruturada. Mas como o inventário é só pós-morte? Por exemplo, o pai tem um carinho a mais por aquele menino, os outros não têm tanto carinho. Daí esses outros que foram injustiçados podem alegar que o pai doou um pouco mais em vida pra aquele? Pode ter alguma coisa assim? Não, mas é que existem formas desse pai fazer doação de forma que não seja descontada no final. Se ele fizer uma doação lá falando que saiu da parte disponível, se for metade do patrimônio dele naquele momento da doação, aquilo não vai ser descontado da herança. Mas se ele simplesmente foi doando ali a mais e pagou casa pra um filho, carro e viagem, isso aí depois pode ser descontado na herança dele. Meu Deus do céu, tô ferrado, tem que devolver. Aquele filho convivante, só vive as custas do pai, aí mal sabe ele que no futuro isso aí pode ser descontado tudo da parte dele da herança. Caramba! Ô doutora, mas os casos que você vai aí na justiça e tal, são mais cabeludos que o que você recebe na caixinha ou não? Não, na caixinha é mais. Na caixinha é pior. Na caixinha é muito mais. E não é nem anônimo, né? Você se entra no perfil... É, tá pior que pra mim não é anônimo. Tem o perfil da pessoa, entende? Eu não vou lá olhar, mas pra mim não é anônimo. E às vezes eu recebo cada pergunta que eu falo, gente, não é possível. Igual ontem, mas eu recebi uma do marido. Era a União Estável e falou que engravidou a prima e que tava achando ruim de ter que pagar a indenização por danos morais. Eu falei, gente, vem perguntar isso pra mim, já sabe que vai ouvir, né? Meu Deus do céu! Imagina, o cara casado, engravida a prima. Era o Rook do Atlético, menina. A prima! Não era o Rook, era o Rook. O que pode, né? Como que... Não, sério, a gente... Por isso que eu digo, a gente vive numa bolha. Exato. A gente reclama da nossa vida, mas se você parar, é quase tudo perfeito. Família ali, porque a gente não tem esses casos cabeludos. Sim, é o que eu falo. A partir do momento que eu comecei com o Instagram, assim, antes eu era muito resumida ali ao meu meio. Aqui, a advocacia aqui na minha cidade, Londrina, né? No máximo ali em São Paulo. Aí eu vi um tipo de coisa. Depois que eu comecei com o Instagram, olha, tem coisa que até Deus duvida. Cara, e falando nisso, no Instagram, qual que foi o ponto de virada, Miriane, no teu Insta? Porque, pô, quase meio milhão de seguidores, né? É muita coisa. Muita gente precisando de advogados. De graça. Eu não sabia que as pessoas tinham tanta dúvida. Eu faço minhas caixinhas, é muita pergunta. Eu não dou conta, assim, nem de 1% de responder. Tanto que eu faço live toda segunda pra poder responder essas perguntas da caixinha aí. Minha live dura duas horas. Toda segunda-feira, às 19 horas, dura mais de duas horas, respondendo. E uma pergunta atrás da outra. A galera sempre com dúvidas. Uma atrás da outra. Em todos os sentidos. Mas e qual que foi o vídeo ali que você postou? Alguma coisa que viralizou, assim, que você escolheu? Não teve, não teve exatamente. Olha, eu vou falar, assim, não teve exatamente. Foi num crescimento, assim, bom, até mais ou menos 60 mil seguidores. Aí, a partir dali, começaram os haters. Ali que começou a melhorar, sabe? Quando vieram aqueles homens bem nervosos, que ficam revoltados, as coisas que eu falo. Então, aí melhorou. Foram os haters, na verdade. Eles que deram o teu boom. Não, os obsessores. Foram os haters, porque antes era só mulher e era tudo maravilha. A hora que começou a entrar os homens reclamando do que eu falava, do meu posicionamento, do meu ponto de vista, aí a coisa fluiu bem melhor. Então, eu só tenho a agradecer os haters. E já chegou a vias de fato, pelo menos, eu vou ter que te processar. Para com isso. Para com isso, eu vou ter que te processar. Aconteceu ou não? Não, não, não. Não, mas a ofensa nunca é pessoal ali, sabe? Talvez para eu ser advogada, assim. Eles só ficam discordando do meu ponto de vista, né? Então, mas eu acho que assim, melhorou bastante quando começou a ter homens ali no meu perfil. E aí, eles discordando. E aí, eles brigam entre eles lá nos comentários. Vocês têm três comentários. É uma briga entre eles lá, que eu só passo perto. Depois, a hora que eu vejo que o nível está baixando, eu nem olho mais. Só acende o pavio e sai fora, doutora. É, exatamente. A hora que eu vejo que a coisa está ficando feia, eu não olho mais. Mas já teve gente que pediu para mudar de nome, assim, que dúvidas. Ah, meu nome, não gosto do meu nome, essas coisas. Não, agora teve uma lei recente. Agora, recente, no final do mês de junho, que todo mundo tem direito de trocar de nome diretamente no cartório, pelo menos uma vez na vida. É uma lei recente. Olha aí, cara. Todo mundo, assim, os cartórios estão se organizando, né? É, nesse sentido, mas assim, daqui a pouco tempo, pouquíssimo tempo, você vai poder chegar no cartório, eles vão te dar uma relação de documento, você vai precisar de algumas certidões negativas e você vai poder mudar para o nome que quiser. Porque antigamente era muito difícil conseguir alterar o nome, você tinha que ter uma justificativa muito forte. Senão, você não conseguiria. E era, assim, um processo demorado, difícil. Agora, não. Agora, qualquer pessoa que não gosta do nome, pode ir direto no cartório e chamar o nome que quiser. É o que aconteceu com o João lá. Lembra do João? O João Merta? É, o João Merta. Ele queria trocar de nome. João Merta. João Merta mesmo? O nome dele é João Merta. João Merta. Ele queria trocar de nome, cara. Ele trocou, conseguiu, né? Conseguiu. Mas deu um puta trabalho, mas ele conseguiu. Também aí já é demais, né? É, ele trocou. Agora, ele é Pedro Merta agora o nome dele. Pedro Merta. Ai, o João que tá me incomodando. Olha, cada um que sabe dos seus motivos, né? Às vezes, ele é o que dava o Tchan na vida dele, né? Mas, doutora, me diz uma coisa. Esse negócio de trocar nome, essa nova, ali, seria um auxílio emergencial pros cartórios? Porque aí todo mundo vai poder ganhar. Olha, eu acho que vai ter uma fila aí por aí, viu? Vai ganhar uma. E eu falo que vai ter de Carla, que vai virar Vanessa, Priscila, que vai virar Viviane, que, olha, vai ser uma bagunça. Isso que a gente nem falou dos Valdir, hein? É, sem contar as pessoas que têm os nomes complicados, né? É, 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 é. Isso foi uma salvação aí pra pessoa, imagina, né? Aquela mãe que não teve muita noção, aí a pessoa vai poder se libertar daquele nome. Caraca, tinha um menino. Eu achei excelente, eu adorei. Tinha um vizinho, a mãe colocou o nome de Dow Jones, cara. Dow Jones. Dow Jones. É, porque achava bonito o William Bonner falar do índice na bolsa, Dow Jones e tal. É cada inspiração, né? Fui de uma funcionária que o filho dela chamava Christopher Lee. Christopher. Ela não esteve nunca bonito, mas era Christopher Lee tudo junto, assim, gente. Christopher Lee, que nóis. É, tudo super bem. Cara, mas olha que interessante, né? Christopher Lee. Você poder ir trocar o seu nome, né? Daqui, quanto tempo ainda demora pra poder fazer isso? Eu acho que poucos meses, assim, coisa de bem poucos meses, né? Até eles se organizarem, os cartórios, mas é poucos meses. Porque eu acho que a procura vai ser bem grande, né? Ah, com certeza. Eu acho que vai, vai, vai. Muito enzo aí, né? O vídeo que eu fiz do nome foi o meu vídeo mais compartilhado até hoje. Que eu fiz agora faz umas duas semanas. Foi, acho que teve, assim, 50 mil compartilhamentos. Eu nunca tive vídeo nesse nível, assim. Eu tenho 10 mil, 15 mil compartilhamentos. Teve 50 mil compartilhamentos. Foi o mais compartilhado. Eu estou aqui no feed da doutora Miriane. E eu vi uma pergunta, um questionamento muito importante. Acredito que seja a dúvida de muitas mulheres e muitos homens, neste exato momento, dentro do carro. E vocês podem agora um olhar para o outro, né? Se estiverem indo para a casa. Que é o seguinte. Ela não vai bater o carro, pelo amor de Deus. Vou reproduzir a pergunta aqui. Abro aspas. Doutora, estou noiva e vou casar em novembro. Qual o melhor regime de bens? Fecha aspas. Isso é interessante. A pessoa que vai casar tem que saber muito bem. Qual é o melhor, doutora? Olha, vou falar a verdade, tá? Por favor. Se no caso a pessoa for mais rica, eu vou aconselhar ela a casar na separação de bens. Uh, universal. Se o noivo for mais rico, comunhão universal de bens, com certeza. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que saber jogar o jogo. Sinceridade é tudo. Eu me perguntar o mais justo. Eu me perguntar o melhor. Então, o melhor é isso. O melhor é esse. O melhor é o parcial de bens. O melhor é pra mim, né? Não, doutora, qual o melhor regime pra eu casar? Eu vou falar, amiga, comunhão universal, ó. Mas aí, doutora, tem um negócio que a galera fala muito, não sei até onde isso é mito ou é verdade. Diz que é mais difícil a questão de separação de bens quando você tem ali a união estável, do que realmente o casamento ali, né? A certidão. Então, hoje em dia, a mesma coisa. Porque eles têm os mesmos efeitos jurídicos, a união estável e o casamento. A única coisa é quando você não tem aquela união estável reconhecida em cartório, pra você poder fazer a partilha de bens ali, vai ser necessário você reconhecer essa união estável antes. O que também não é muito difícil. Então, hoje em dia, o casamento e a união estável têm os mesmos efeitos jurídicos, praticamente, e são regidos pela comunhão parcial de bens ali. A união estável, quando você não escolhe um regime, é comunhão parcial de bens. Então, vai equivaler a um casamento na comunhão parcial de bens. Doutora, eu queria só... Eu queria investigar bem, né? O caso do cara que achou que era fazendeiro no caso, tem que investigar, porque de casa universal, leva uma fumada, né? Exatamente. E parece que ele tinha um apartamento e um carro. Então, assim, ele achou que ele estava a herdar uma fazenda. Então, ele pensou, o que é um apartamento e um carro, né? E aí, ele se deu mal. Ah, então, quer dizer, tudo que a gente... Tem antes, ali, quando faz a união estável... Isso na comunhão universal de bens, que eu falo que é o regime do amor. É essa que eu casei. Você casou no universal, Fer? Essa que eu casei. Eu e o Jana ainda estamos na união estável. Vamos casar logo, logo, mas é isso aí. Não, não. Aí casa na outra. Essa do amor aí... É na universal. Por que a gente perguntar, doutora, melhor regime... Casamento é o seu noivo. Se ela falar, sou eu, eu falo, separação de bens. Se ela falar, meu noivo, eu falo, comunhão universal de bens. Com certeza. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que todo mundo deveria casar na comunhão parcial de bens. Porque esse negócio de casar na separação de bens, eu acho muito chato. Eu acho que a mulher sempre acaba sendo prejudicada. Porque a mulher que tem que parar de trabalhar, muitas vezes, para cuidar um tempo do filho. Ela que tem, queira ou não, ela trabalha fora, mas ela tem um compromisso dentro de casa, que independente de ela trabalhar fora, não vai ser dela. Então, ela não tem a liberdade de trabalhar até oito horas da noite, porque ela tem que buscar filho na escola. E aí, se casa na separação de bens, o homem está lá construindo o patrimônio, a mulher vai ficar para trás e chega na hora de dividir, ela sai perdendo. Então, eu acho que o justo, comunhão parcial de bens. Interessante. Muito bom. Tem um aqui que eu vi na caixinha da doutora, que eu acho legal para o pessoal que está ouvindo aí, o Amarada. O cara perguntou lá, assim, eu estou desempregado e estou tendo dificuldade para pagar a pensão para os meus filhos. Sou obrigado a pagar ou não, né? Como é que é? Queria que você respondesse isso aí, doutora. Você que manja do Paranauê. Que eu respondi lá. Quando uma mãe está desempregada, o filho passa fome? Não passa. O filho fica sem roupinha? Não fica. A mãe dá um jeito. Então, o cara tem que dar um jeito, né? Não pode ser uma desculpa. Tem que dar um jeito. A mãe sempre dá um jeito. Isso é verdade. Isso é verdade. Bom, a gente tem que liberar a doutora, que ela tem um gol daqui a pouco. Infelizmente, eu quero agradecer. Adorei participar aqui. Vocês podem me convidar de novo, porque eu tenho um monte de assunto polêmico aí. Isso eu falei dos casos engraçados, mas tem umas histórias tristes aí, mas é isso aí que dá para uma próxima. Mas eu agradeço muito o convite, o prazer aí em conhecer todos vocês e um grande beijo para todo mundo que está ouvindo. Ô, doutora, obrigado. Quando você vier para Curitiba, está convidadíssima de estar aqui nos estúdios da Jovem Pan Curitiba e participar aqui do Boa da Pan. Segue lá a doutora no Instagram, arroba mirianeferreira.adv De advogada. Isso mesmo. Miriane, obrigado, viu? Beijão. Valeu, doutora. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, tchau.